João Ninguém Que não é velho nem moço Come bastante no almoço Pra se esquecer do jantar Num pão de escada Fez a sua moradia Sem pensar na gritaria Que vem do primeiro andar João Ninguém Não trabalha um só minuto Mas joga sem ter vintém E vive a fumar charuto Esse João Nunca se expôs ao perigo Nunca teve um inimigo Nunca teve opinião João Ninguém Não tem ideal na vida Além de casa e comida Tem seus amores também E muita gente Que ostenta luxo e vaidade Não goza a felicidade Que gosta João Ninguém João Ninguém Não trabalha um só minuto Mas joga sem ter vintém E vive a fumar charuto Esse João Nunca se expôs ao perigo Nunca teve um inimigo Nunca teve opinião E a uma geração Não adeus Se inscreva no canal As outras palavras E as outras palavras Bom dia E as outras palavras E às vezes Se inscreva no canal Legenda por Sônia Ruberti